Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza galera? Quem quiser comprar ficha ou me contratar pra pegar anel, é só clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo. E quem quiser adicionar o perfil do canal lá no Facebook, é o segundo e o terceiro link, beleza? Bora lá, vamos jogar umas partidinhas aqui galera? Mas antes, ó, se liga, saiu o novo Poupés aqui, certo? Acho que saiu na... hoje é que dia? Hoje é... tô gravando vídeo no domingo, beleza? Eu acho que o Poupés saiu na sexta-feira galera, certo? Tô fazendo vídeo meio atrasado pra vocês. Esse Poupés Steam Punch aqui galera, vocês acham que vale a pena cara? Alguém aí de vocês comprou esse Poupés? Comenta aqui cara, vale a pena comprar? Eu tô meio assim cara, de comprar pra falar bem a verdade, entendeu? Porque o 8 bal, cara, do jeito que tá, cheio de hack, cheio de bug, a gente fica meio assim de gastar no jogo, né? Então comentem aqui o que vocês acharam, beleza? Vocês que compraram aí e que com certeza já tem gente que deixou no máximo, né? Então comentem aqui o que vocês acham do Poupés, se vale a pena ou não, beleza? Ó, tem uns tacos aqui, pá, não sei o que lá, deixa eu ver, ó. Tem esse emoji aqui bacaninha, emoji desmontagem, umas paradas, cara. Deixa eu ver como que é o nome do taco, taco motor a vapor, pá, não sei o que lá, ó. Tem esse avatarzinho aqui bacana e tem outro taco que deve ser movido a vapor. É, galera, ó, esse avatarzinho aqui é bacana, hein? Pá, não sei o que lá. Ah, esse avatar aqui vai ficar legal com a minha moldura, certo? Porque ele tá diamante, né? E a... e o fundo dela é azul. Então vai ficar bacana. Mas comentem aqui sobre os tacos, beleza? Se vale a pena comprar ou não, certo, galera? Vamos jogar umas partidas aqui? Ô, carambinha! Vai daí! Aí! Vamos jogar umas partidas aqui? E é o seguinte, galera, eu tô na conta 610 e nessa conta aqui ainda não tem esse anel Starry Knights, tá ligado? Então eu vou jogar umas partidinhas aqui pra ver se eu consigo pegar esse anel. É, então hoje não vai ser trollagem, beleza? Vamos ver qual que vai ser aqui. Se os caras tá... tá susto de pegar o anel aqui. Beleza? O cara deu uma tacada inicial padrão, derrubou 3 bolinhas, ó. Certo? E o pior é que o jogo não ficou difícil, galera. Se ele pegar essa verdinha aí... Ah, se ele tivesse jogado forte, pode ser que ele tivesse desbloqueado lá, né? Mas vamos ver o que esse cara vai aprontar aí, galera. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Comentem aqui, galera. Vocês pegaram esse anel aqui já? Desses Starry Knights? Esse Starry Knights... É que na verdade ele já veio, né, galera? É que essa conta aqui... Pra quem é novo aí e não sabe, eu comprei essa pontinha, cara. Só que ela já tinha ficado... Cara... O 8 balta é complicado, cara. Qual que era a probabilidade ali? Eu pensei que essa bolinha ia descer, mesmo eu fazendo aquele efeito, entendeu? E a bolinha sub... Nossa, cara. Eu sei que a bolinha era pra subir com aquele efeito, entendeu? Mas ela tava tão distorcida pra baixo... Que eu pensei que não ia ter... Força, tá? Vamos dizer assim, né? Vamos dizer força... Pra ela poder subir. Cara, o 8 bal, galera... Tá muito roubado, cara. Qualquer coisa que você faça... Ou qualquer pancadinha que você dê... Você vai de branca... Você mata a preta... Você se lasca, entendeu? Então, cara... Toma cuidado, galera. Joga bem na manha. Planeja bem o teu jogo, beleza? Eu tô jogando meio... Como que eu posso dizer? Não... Não é de qualquer jeito... Mas assim, eu jogo sem medo, galera. Porque já tem... Tem bastante ficha... Já não tô muito preocupado, entendeu? Com o jogo. Mas eu sei que tá começando... Que tem pouca ficha... Planeja bem tua jogada, beleza? Faça tudo bem certinho, cara. Pra você não... Não ser trollado pelo jogo, beleza? Ó, vamos jogar sério aqui... Apesar que aqui já não tem muito o que fazer, né? Ó, coloquei feito aqui... Pra bolinha bater e subir... Pra pegar a azulzinha quase na reta... Certo? A gente pega a azulzinha aqui... Suse... Pô, aqui o jogo me sacanece... Ó, agora mesmo, cara. Beleza... Agora a gente pega... A marronzinha, galera. Não vai dar. Eu queria fazer uma tabela, mas não vai dar. Vamos pôr efeito aqui. Só pra bolinha não... Não coisar muito ali, ó. Beleza. Vamos... Vamos pegar normal mesmo. Beleza? Ó, aqui. Vamos ver se... Ó... O cara já até saiu, galera. Então, a primeira partidinha... Já tá na... Tá no papo, já. É bom que já ganha ponto do pulpés. Entendeu? Um... É... Uma dica pra vocês aí... Quando sair o pulpés, cara... E tiver esses anel em streak... Aproveita, cara. Aproveita. Pega uns dois, três anel em streak... Pra você poder completar o pulpés de uma vez. Porque é horrível de você jogar... É... Pra completar o pulpés... Sendo em Berlim, por exemplo... Se você já joga, né... Há um tempo e já tem bastante ficha... Jogar em Berlim ou Veneza... É ruim de ficar jogando lá pra completar o pulpés. Demora muito. E esse... Evento em streak aqui é rapidão, né? Então, beleza, ó. Só que assim, ó. Eu tenho um problema, né? Eu tenho aquela amarelinha lá no canto. Vamos ver se eu consigo buscar ela lá. Ó, pá. Jogo aqui. Será que vai lá, galera? Beleza. Tô falando, cara. Eu tô falando que o jogo... Quase fui de branca. Qual que era a probabilidade de ir de branca ali? Se eu tivesse jogado mais forte, cara. Eu tinha ido de branca, entendeu? O 8 bal não tá de brincadeira com a gente, não, cara. A miniclip tá... Tá indignada com a gente, ó. Vamos jogar aqui na manha. Beleza. Sua, vão na nave. Pá, a gente pega a azulzinha lá. Entendeu? Ó, mira certinho. Essa mesa aqui é horrível, né? De a gente... Engaçapar. Caramba, velho. Não era isso, galera. Não era isso que eu queria. Por quê? Eu tenho que pegar... A branca tem que ficar abaixo da verde pra eu poder pegar a verdinha e desbloquear a preta, entendeu? Se não, não vai dar liga. Se eu não conseguir fazer isso, eu tô lascado, cara. Ó, vamos coisar aqui, ó. Pá, coloca o efeito aqui e bate um pouquinho forte, ó. Vem, 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 beleza. Aqui já dá certo o esquema. Quer ver o que eu quis dizer pra vocês, ó? Pra me desbloquear a minha laranjadinha e a preta, entendeu? Se não, não ia dar liga, ó. Beleza. Cara, esse jogo tá muito malandro, galera. Eu não quis jogar forte. Por quê? Por quê, Beco? Você nunca quis jogar forte. Porque se não, você fica trancado, entendeu? Aí você joga fraco e fica trancado do mesmo jeito. Quase, né? Quase fiquei trancado. Então, galera, já nem sei mais o que eu faço nesse jogo aqui, cara. O miniclip tá de sacanagem mesmo. Ó. Que eu vou ter que fazer essa jogada bonita aqui, entendeu? E vou ter que fazer uma outra jogada bonita, que é pegar a preta aqui. Ai, cara, o miniclip tá a fogo, cara. Não dá nada, galera, o negócio. Não importa como você ganha, entendeu? O negócio é ganhar, ó. Beleza, 2x0 pra nós. Ai, cara, a miniclip chuta, galera. Chuta na cara dura, cara. Meu Deus, você vai de branco, é um embolinho improvável. Ó, essas caixinhas aqui, as coisas mais idiotas, cara, que a miniclip já inventou. Sabe por quê? Porque, ó, se liga, se liga o que que vem. 500 fichas, entendeu? E um taco que não tem nada a ver. Sempre vem taco repetido pra mim. Nunca, nunca nessas caixinhas brancas aqui, veio peça do taco, sei lá, um taco galáxia, buraco negro, entendeu? Era pra vir, mas não veio. Ó, Henrique é brasileiro, será? Não, cara, olha o nome do clube do cara. Eu não vou nem falar aqui pra não dar problema, beleza? Um salve pro Henrique aí. Henrique, Henrique. Você tem probleminha psicológica, hein? Cara, deixa eu ativar aqui o esquema do... Ó, tá muito rápido isso aqui. Pá, vibrar, roda de esquema. Chatezinho deixa, beleza? Vamos lá. Aqui, cara, aqui, vai ter que ser lisa, certo? Certo, pico de cima que é certo. Ó, só certinho pra poder pegar essa azul na tabela, entendeu? Só que o problema tá sendo, cara, a preta ali, na verdade, entendeu? Ó, pá, deixa eu ver, que eu não tô conseguindo enxergar aqui. Pá, acho que aqui vai, ó. É que eu desbloqueiei um pouquinho menos. É que eu desbloqueiei a preta lá. Puts, galera, olha só que porcaria. A verdinha podia passar, né? Mas não vai passar. Beleza. Beleza, bico de sinucro. Você já quer demais da miniclip. Calma, calma. Ó. Pão. Pegamos aqui. Beleza, galera. Agora eu vou pegar a verde. Pode desbloquear tudo ali, entendeu? De duas, uma. Ou vai dar tudo certo, ou vai dar tudo errado, entendeu? Escuta o que eu tô te falando. Eu vou abrir todo o jogo aqui. Ou eu vou abrir o jogo e vou de branco ou vou matar a preta, cara. Nossa, cara. Nenhuma coisa, nem outra, bico de sinucro. Beleza. Calma, calma. Não criamos cânico. Deixa eu ver aqui, ó. Só jogadinha top, galera. Pior que aqui não vai pegar, cara. Que droga, velho. Que droga, velho. Deixa eu pegar aqui, tá? Se quer lá, tá? Não, vou ter que pegar aqui mesmo, entendeu? Vou ter que pegar aqui, cara. E seja o que Deus quiser, entendeu? Vem, 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 vermelhinha. Beleza. Ó, galera. Aqui, cara. Aqui já tá safo pra nós. Deixa eu ver. Passou roxinha? Passou roxinha. Só que se eu pegar ela, eu tô lascado. Então, vamos pegar vermelha aqui, ó. Pegamos essa. Certo. E o medo de ficar trancado aqui agora, ó. Ah, não, 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 não. Ah, galera. Olha isso daqui, cara. Putz, putz, putz. Quero ver. Ó. Ai, caramba. Mini creep. Eu não vou fazer tabela, cara. Eu vou errar essa tabela. Eu vou errar, cara. Que droga, cara. A Rápico de Sinuca, você só fala que vai errar e não erra, cara. Beleza, galera. Mandamos o Henrique pro barraco dele. O Henrique com esse nome, com o clube dele ali, galera. Aquele clube ali é sacana, hein. Aquele clubezinho ali é sacana. Vamos jogar mais uma partidinha aqui pra encerrar o vídeo. Beleza? Eu quero que você comente aqui se vale a pena comprar esse Poupéz. Se você já comprou. Beleza? E comenta aqui se você já garantiu esse anel Sterinex aqui, tá ligado? Vamos lá. Vamos jogar mais uma partidinha aqui. Certo? Eu vou encerrar o vídeo e vou tentar pegar o anel nessa conta aqui, cara. Que nessa conta ainda não tem. Ó. Beleza, pá. Derrubei uma, duas, três, quatro. A preta. Beleza, galera. Três bolinhas, né? Três listradas. Vamos ver como que tá o jogo das listradas aqui, ó. Eu vou de lisa, cara. Eu vou de lisa. Pega essa daqui. Suavão, ó. Pega essa daqui com efeito pra frente. Entendeu? Papo... Nossa, cara. Quase que eu me lasquei. Quase que eu me lasquei, cara. Vamos pegar essa daqui, ó. Quase se lasquei, ó. Vamos pegar essa. Beleza? A bolinha já vai seguir naturalmente. Entendeu? A gente vai pegar a marronzinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse pan, cara. Esse pan, pan. Entendeu? Pã. Isso aqui é lá. Pã. Aqui, ó. Belezinha. Bem suavão na nave. Certo? A gente vem. Pega essa daqui. Pã. Pegamos a azulzinha. Depois. Coloca a feitinha aqui só pra dar uma travadinha. Certo? Pegamos a laranjada. Pegamos a verde. Pegamos a roxa. Pegamos todo mundo aqui. E matamos a preta. Entendeu? Sussi. Tuts, tuts. Quero ver. Ó. Vamos ver aqui, cara. Pã. 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 Perfeitão aqui, ó. Ô. Bico de sinuca. Que cê quer de mim. Vamo lá. Agora nós coisas aqui, ó. Pã. Ó. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, filha da mãe. Ó. Beleza, galerinha. Beuleuza. Entendeu? Será que a gente tenta uma tabelinha? Vamo tentar. Vamo tentar, galera. Pra não ficar muito feio o vídeo. Entendeu? Dois. Pã. Aqui, ó. Pã. 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 Acho que aqui vai, hein. Vamo ver. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Ha. Bico de sinuca. Para de ser assim, cara. Galerinha. Vou falar uma coisa pra vocês, cara. Até cansei. Depois que vocês pegam a manha de fazer tabela, é difícil você errar, entendeu? Você vai errar. Uma vez ou outra, você vai errar. E você vai errar a tabela simples, cara. Aquela tabela fininha que você pensa assim, ah, essa eu não erro nem de olho fechado. Você vai jogar tão confiante que você vai errar, entendeu? Uma vez ou outra. Mas depois que você pegou as manhas, cara, é difícil você errar a tabela, entendeu? Os caras olham assim, os caras assistem e pensam, meu caramba, esse cara joga muito. Faz tabela assim, faz tabela não sei o que. Galera, é fácil, cara. Treina. Treina que não é tão difícil assim, entendeu? Bom, ganhei quatro partidinhas seguidas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa continha aqui não tem esse anel, beleza? Ai, caramba. Aqui, ó. Sterenites, galera. Aquela minha outra conta lá, a 421, tem todos os anéis do jogo quase já, entendeu? Essa daqui, infelizmente, tem alguns anéis que eu tenho lá que não tem aqui, beleza? E essa conta aqui tem o anel do dia dos namorados, ó. Um dos anéis mais raros do jogo também. Tirando o WWE, eu acho que esse daqui é o mais raro que tem no jogo. Beleza? Continha 610, sua avô Nananave. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, compartilha pra dar aquela fortalecida, galera. Os vídeos tá tendo muito pouca visualização, cara. Compartilha pra dar uma ajuda aí, beleza? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. E até o próximo vídeo. Fui, galera do mal!